Opa, meus queridos, Tio San na área, tudo tranquilo com vocês? Quando eu mostro o rosto, vocês sabem que é uma coisa mais séria, sem contar com shorts, né? Porque os shorts eu já mostro o rosto full já. Mas enfim, o título não é clickbait, eu preciso da ajuda de vocês. E o que eu ia deixar pro final do vídeo, eu já adianto agora no começo. Por favor, se inscreve nos meus outros dois canais. O Sanzinho, que é o meu canal secundário, e o meu canal de casos criminais. Porque se o Tio San aqui simplesmente for excluído, eu parar de postar vídeos, é por lá que eu vou ficar. Que na verdade é bem triste, né? Porque quem cometeu o erro não fui eu. Não fui eu que fui atrás de garotas menores de idade, não fui eu que mandei fotos pra garotas menores, não pedi fotos pra menores, e quem pode se prejudicar sou eu. É, eu sei que algumas pessoas não vão entender absolutamente nada, então bora contextualizar pra vocês entenderem tudo bonitinho. Há pouco tempo atrás, eu fiz vídeo sobre o Mario Games. Não vou dar muito detalhe aqui, porque vai que, né? Já tô tão ferrado que talvez esse vídeo aqui também vai dar problema pra mim. Mas enfim, eu fiz alguns vídeos falando sobre ele, e expondo algumas coisas que ele fez. Coisas que convenhamos aqui, certo não é? Independentemente se ele tem autismo, se ele não tem, é errado e ponto final. Isso não é carta branca pra nada, e ele não tem o direito de fazer o que ele bem quiser. Tem o certo e o errado, e o que ele tava fazendo é errado e ponto final. Porém, o meu vídeo não foi um ataque. Eu tentei realmente expor tudo o que ele fez de errado, pra entender o que ele fez de errado, e fora isso, eu fui atrás de ajuda. Tentei contatar os pais, tentei mandar uma mensagem que o único culpado disso tudo não era ele, mas sim todo mundo, as pessoas que vão atrás dele zoar, os pais, ele. Todo mundo na história é o errado, mas mesmo assim eu me ferrei. Há pouco tempo atrás, eu fiz um vídeo falando que ele tinha me dado um strike, mas por sorte esse strike não veio. Acredito que, por ter censurado, o YouTube viu lá e não entendeu o que é um strike. Porém, dessa vez, a situação é um pouco mais complicada. O Mario me deu sete strikes. Pelo menos tá tentando dar os sete strikes, né? Basicamente, strike é uma punição que o YouTuber recebe do YouTube. E na vida de YouTuber, os criadores só podem tomar três strikes e um aviso. O primeiro aviso eu já tomei, e se eu tomar três strikes, o meu canal simplesmente é excluído. E aí é só a gente fazer as continhas, né? Sete. Mano, sete strikes. Se pelo menos, sei lá, quatro não forem bem, e os três que sobrar serem um strike, acabou pra mim, tá ligado? É o fim do meu canal. E isso me deixa um pouco com medo, eu confesso, sabia? Porque aqui, esse lugarzinho nosso aqui, é o meu trabalho. É um lugar que eu achava que eu podia falar o que eu pensava, mesmo com muito cuidado, obviamente, porque, né, não dá pra sair por aí falando um monte de besteira, assim, achar que não vai ter consequência. E mesmo falando o que eu particularmente acho certo, as consequências eu também tô sujeito a tomar. Pô, eu falei sobre o cara, ele tem o direito de dar o strike. Porém, não deixa de ser injusto. A minha intenção nunca foi prejudicar, zoar, esculhambar o Mario Game. Sempre foi tentar ajudar. Pô, eu fui falar com o pai e com a irmã do cara. E sabe o que eles fizeram? Eles cagaram pra mim. Isso me faz pensar que, sei lá, toda essa minha luta, ela é em vão, tá ligado? Porque se os pais veem lá a minha mensagem que eu mandei, e eles não ligam pro que o filho ou o irmão faz, quem sou eu pra ir atrás, tá ligado? Tipo, minha luta vai ser em vão. E eu confesso, eu tô meio cansado, sabia? Porque agora eu tô correndo o risco de perder o meu canal, perder todo o meu trabalho, por um cara que, mano, o que ele faz, o que ele fala, eu preciso dizer que é errado, mano. Eu preciso. Mario Game, se tu tivesse tido esse meu vídeo aqui, eu nunca quis te prejudicar ou te zoar. E eu sei que teve um moleque aí que se passou por mim, mas não fui eu. Minha intenção nunca foi te zoar, nunca foi te levar ao nível de bizarro ou então de piada. O que você faz na internet é errado e você tem que perceber isso o quanto antes. Você já tá há quanto tempo na internet fazendo coisas absurdas, velho? Entenda só uma única coisa, velho. O que você faz e fala pra menores de idade não é legal, mano. Não é certo. Tu já tem mais de 30 anos. O que você faz é um crime. Quer dizer, você em si não pode responder pelo crime que você comete, mas se eu levar isso daqui pra polícia, quem vai ter que responder vai ser o seu pai. Mas enfim, depois de todo esse caos, eu vi que muita gente começou a entrar nas lives dele, ficar zoando ou coisa parecida, e eu nunca fui de acordo com isso. Eu sempre achei muito zoado, velho. Porém, o único e exclusivo ponto que eu quero daqui é que o meu canal, ele tá passando sim por uma dificuldade. Pode ser que hoje, amanhã, depois de amanhã, simplesmente o meu canal seja excluído por um erro que eu não cometi. Um erro que não fui eu que fui atrás de menores de idade. Como eu disse lá no começo, eu acho isso daqui bem injusto. Ah, enfim. Quis mais conversar com vocês mesmo, porque a situação não é muito favorável pra mim. Pode ser que eu venha a excluir alguns vídeos sobre o Mario, pra não correr todo esse risco, mas o principal, que é o primeiro com 25 minutos, é um vídeo que eu não vou excluir, vou deixar no ar, porque, como eu já disse umas mil vezes, eu não acho justo eu pagar pelo erro que não fui eu que cometi. E o meu trabalho eu não vou excluir. Quer dizer, só o YouTube pode excluir, porque se ele me dá o strike, ah, não, aí eu só choro e mamo mesmo. Mas enfim, caso esse venha a ser o meu último vídeo, porque a gente nunca sabe, né? Vai que, né? Eu só tenho muito a agradecer a vocês, espero que vocês me ajudem com os meus outros canais, porque, de verdade, eu posso estar aqui meio pleno e coisa parecida, mas eu confesso, tá assim, ó. Tá assim, tá? Porque a gente sabe como o YouTube em si é falho e como ele não tá nem aí pros criadores daqui da plataforma. Só querem mesmo prejudicar. Até porque, pra quem não sabe, outros YouTubers que também fizeram vídeos sobre o Mario acabaram tomando um strike também. E isso só me faz pensar que eu tô perto de tomar esse strike também. E no meio de set, tomar três? Quer dizer, três? É fácil. É bem fácil. E eu conto com vocês. Acho que é isso. Já falei demais, né? Ô, Mario. Tá olhando aqui pra mim? Eu não quero que você se prejudique, eu não quero prejudicar você. Só, por favor, entenda que o que você faz é errado, mano. Eu não sou um inimigo, eu não quero que você ache que eu sou um inimigo. Eu sou só alguém que tá tentando te ajudar. Enfim, mano. Tudo de bom aí pra vocês e fui. Tchau. 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 Tchau.